Olá! Como estão, crianças do quinto ano? Tudo bem com vocês? Oi! Estamos aqui de novo, né, professora Nilma? Isso! Para mais uma aula de matemática, hoje vamos trabalhar a aula 47, conceito de ângulos. Ângulos? O que será isso? Ah, vamos aprender hoje, professora Rosânia. Quem ainda nunca ouviu falar, hoje, depois da aula, vai saber. Quem já sabe, vamos revisar. É, reforçar um pouquinho, né? Exatamente. Sempre tem alguma coisinha a mais para aprender. Bem isso. Vamos ver os materiais que vamos precisar hoje? Hoje, como sempre, o nosso caderno ou as folhas para anotações, né? Folha de papel, um copo de plástico ou uma tampa redonda. Se você não tem uma tampa redonda, um copo de plástico, pode ser um pires também, né? Isso! Temos vários exemplos aqui, ó. Isso! Nós temos aqui a tampa. Uma tampinha. Pode ser assim. A boca do copo, tá? Como vocês... O que vocês tiverem aí para providenciar, tá bom? De preferência de plástico. É, para evitar acidente, né, professora Rosânia? Isso! E também tesoura, régua, né, lápis e borracha. Vamos dar um tempinho para vocês organizarem esse material, ok? Música... Então, já organizou o material? Vamos relembrar um pouquinho o que aprendemos na aula passada? Na aula passada, nós fizemos cálculo com números decimais. Lembram que legal? Nós vimos o Marcos, né? Que estava pintando a casa, né, professora Rosânia? Isso mesmo! E nós vimos também a multiplicação por números decimais, lembram? E a professora Rosânia trouxe também vários produtos, vários recipientes de tamanhos diferentes que representavam o décimo, o milésimo, o centésimo e o inteiro. Lembram disso? Diferentes quantidades, né? Quantidades. Dez vezes menor sempre, né? Lembram? Isso! Lembram lá? E ficou uma tarefinha, professora Rosânia. É verdade, tem uma tarefa. Vocês fizeram? Vamos corrigir, então? Vamos lá! Sabendo que 150 vezes 3 é 450, calcule letra A. 15 vezes 3, 1,5 vezes 3, 0,15 vezes 3 e 0,015 vezes 3. Vamos ver? 15 vezes 3, 45. 1,5 vezes 3, 4,5. 0,15 vezes 3, 0,45. 0,015 vezes 3 é igual a 0,045. Isso mesmo! Tinha mais uma, né? Tinha mais uma! Elabore um problema que possa ser resolvido utilizando a seguinte operação. 1,5 vezes 7. Em seguida, resolva o problema. Nós demos uma sujeção, né, professora Rosânia? Não interessa como você fez. O importante é que tenha usado os elementos e feito o cálculo corretamente. Com a estratégia que você preferir, tá bom? Então vamos ver o nosso exemplo. Carlos comprou 7 garrafas de suco de 1,5 litros. Quantos litros de suco ele comprou ao todo? E aí, a resposta? Lembram que a professora Rosânia ensinou lá com as fichinhas? Isso mesmo! 1,5 é igual a 1 mais 0,5. Aí nós montamos a operação. 1 mais 0,5 vezes 7 é igual a 7 vezes 0,5, 3,5. 7 vezes 1 é igual a 7. Quando eu faço a soma, dá 10,5 litros. Então ele comprou 10,5 litros de suco. Isso! Não esquecendo que sempre a vírgula separa os inteiros... Dos décimos. Exatamente! Os decimais, né? Das ordens decimais. Pode ser décimos, centésimos ou milésimos. Vamos ver um pouquinho, aprender um pouquinho sobre ângulos. Então o Manuel estava indo para a escola e ele viu uma placa que dizia assim. Estacionar de ré formando um ângulo de 45 graus. Ele ficou encucado, né? O que é ângulo? E foi lá e perguntou para a professora. Professora, o que é ângulo? Onde você ouviu isso? Ela perguntou. Onde será que ele ouviu? Lá, que ele ouviu não. Ele leu, né? Ele leu. No estacionamento está escrito estacionar de ré formando um ângulo de 45 graus. Hum! Então a professora agora vai explicar. Você observou como os carros estavam estacionados? Desenhe no quadro. E ele foi lá e fez o desenho dos carrinhos estacionados no ângulo de 45 graus. Observem as linhas vermelhas. Não as vemos, mas podemos imaginá-las. É o que os motoristas fazem ao estacionar. Essas linhas vermelhas formam 45 graus com o meio fio. Existem outras situações que nos dão a ideia de ângulo. Quando o avião decola, formam um ângulo com o solo. Ao ser lançada pelo jogador, a bola forma um ângulo com o solo. Com o campo de futebol, os meninos que gostam de jogar, né, professora Rosana? Ah, eles entendem bem disso. O que ângulo tem que ser para conseguir acertar o gol lá? O guarda-sol forma um ângulo com a areia da praia. E por que a gente depende do sol? A gente vai mudando ele, né? Isso, porque nós sabemos que o movimento do sol, né, da terra... Daí ele vai fazendo um ângulo com o... Não é do sol, né? É da terra. É verdade. Vai fazendo... Vai mudando o ângulo. Então, agora, nós vamos copiar e vamos aprender. Então, vamos abrir o nosso caderno, colocar lá a aula 47, a data, conceito de ângulos. E quais outras situações do nosso dia a dia podem nos dar uma ideia de ângulo. Observe aí na sua casa, nas suas brincadeiras, aonde você percebe que faz um ângulo. Vamos lá? E anota. Então, não tem nada para vocês. Então, vamos lá. 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 Mas quem não conseguiu achar agora também não tem problema. Se eu fizer essa pergunta no final da aula de novo, todo mundo vai achar. Tenho certeza disso. Então, a unidade de medida dos ângulos, lembram que todos quando a gente trabalha com medidas, a gente precisa de uma unidade de medida. Qual é a unidade de medida de comprimento? Metros, quilômetros, unidades de medida. Para medir grau, nós temos, desculpa, para medir o ângulo, né? Nós temos os graus, o grau, que é aquela bolinha ali, ó. Lembram quando a gente viu essa placa ali? Estacionar de ré, formando um ângulo de 45 graus. Aquela bolinha significa graus. Então, nós usamos o 45, mas existem, claro, bem mais ângulos. Mas, como que a gente vai medir um ângulo? Que instrumento será que a gente usa? Para medir um comprimento, podemos usar uma trena, uma fita métrica, uma régua. E para o grau? O que será que a gente usa para o grau, para o ângulo? Que mede em graus. Como será que a gente usa? Vamos ver? Então, para isso, nós temos um transferidor. Existem outros instrumentos para medir graus. Não só o transferidor. Mas, o transferidor é o que a gente mais usa na escola. E ele é bem mais usado porque ele é um instrumento simples que, a partir de agora, no ano que vem, lá no sexto, sétimo, vocês vão usar bastante. Então, o transferidor, ele é assim, ele é redondo. Por quê? Porque a gente precisa dele para medir a abertura. Ali, nós mostramos um tipo. Eles existem muitos outros. Aqui eu tenho um outro que vai do zero até o 180, que nem aquele lá, mas ele tem por dentro aqui também. Porque eu posso medir o ângulo do outro lado também. Então, observem ali. Aqui é o zero, que não dá para ver aqui porque os traços estão por cima. Eu vou indo, 45 graus, fica aqui entre o 40 e o 50. Conseguiram observar ali o transferidor? Então, existem outros tipos de transferidores. Existem outros tipos de instrumentos para medir ângulos. Mas, o que a gente mais usa é o transferidor. Então, existem ângulos que são mais usados que outros. E um deles é muito usado principalmente nas construções, que é o ângulo de 90 graus. Ele é tão especial que ele até tem um nome só dele, que é o ângulo reto. Então, o ângulo de 90 graus se chama também, podemos dar o nome dele também, de 90, de ângulo reto. Vamos construir um instrumento para medir ângulos? A gente não vai construir para medir qualquer ângulo, mas vamos ver para medir os ângulos retos. A gente vai construir um instrumento. Todos nós juntos. Então, vocês vão pegar aquela folha de papel que vocês separaram. Lembram? Pode ser uma folha menor, não precisa ser desse tamanho. Pode ser folha de caderno. E vão pegar o objeto, o copo, ou uma tampa, qualquer coisa que seja redonda. Pode ser uma fita crepe que dá para contornar assim. Qualquer coisa que seja redonda. Desde que a gente consiga desenhar um círculo. Então, você vai pegar o copo, colocar em cima. Peguem lá. Todo mundo pegou? Folha, copo. Coloca em cima e faz o desenho. Na volta, contorna. Tem que ser meio devagar para ficar bem bonito. Dá para ver com o lápis aí? Então, eu desenhei uma circunferência. Esse traço aqui é uma circunferência. Eu vou recortar agora, bem em cima do traço. E vou ter um círculo. O traço é a circunferência. Quando eu recorto, tudo isso junto vai ser um círculo. Bem bonito, porque cortar redondo, você devagar, senão não fica bem bonito. Ó. Todo mundo conseguiu? Primeiro, você pega o copo ou a tampinha, pega o lápis, contorna na folha só um. Só estou fazendo mais um para quem ainda não terminou. E, ó. Este aqui, por exemplo, ficou um pouco menor. Mas só precisa de um. Então, estou com o meu círculo aqui. Todo mundo conseguiu fazer isso? Então, observem aqui, ó. Nós temos aqui. Todo mundo pegou o copo, fez o círculo, recortou o círculo. Primeiro, estamos juntos. Isso, agora estão terminando, né? Então, vamos ver o próximo. O que vamos fazer agora? Agora, eu vou pegar o meu círculo e dobrá-lo ao meio. Isso é unir aqui, ó, bem no meio. O máximo que a gente consegue. Todo mundo junto. Fica tipo uma lua, quando ela está assim, crescente. Ou decrescente. Tudo bem? Aí, eu vou pegar e dobrar mais uma vez ao meio. A gente já dobrou tantas vezes, né? Ao meio, mais uma vez ao meio, que todo mundo já sabe. Agora, observem quantas vezes a gente dobrou. Duas vezes. Então, vamos ter, ó, quatro partes. Ou seja, cada parte é um quarto. Então, isto aqui é um quarto do nosso círculo. Deixa ele dobradinho assim, ó. Vai ficar assim. Todos têm, agora, um quarto assim. Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos pegar o nosso quarto do círculo e vamos desenhar no cantinho que nem ali, está na tela ali. O que é isso? Esse é a representação de um ângulo reto. Então, vamos pegar o nosso lápis ou a nossa caneta e fazer o desenho desse quadrado. É um quadrado, na verdade. Um quadrado com um ponto no meio. Então, é isso que vocês vão ter. Então, isto aqui é um instrumento para medir ângulo reto. Para medir qualquer abertura que tem exatamente 90 graus. Ó, essa abertura aqui. Isso é um ângulo reto. Ele é de 90 graus. Lembrem-se que cada pedacinho do nosso círculo aqui é um quarto. Nós vamos voltar nisso daqui a pouquinho. Vamos ver o que a gente vai fazer com isso aqui. Primeiro, vamos pegar um transferidor. Quem não tem transferidor, não tem problema. Só para mostrar para vocês, ó. Ali, vou mostrar ali mesmo na TV. Vocês estão vendo o transferidor? Estão vendo que está sendo medido o ângulo ali? Vocês viram até onde ele foi? Olha lá. 90 graus. Falei para vocês que o ângulo de 90 graus, ele é um ângulo especial que recebe o ângulo de... Que é denominado de ângulo reto. Então, é isso que a gente tem ali no transferidor, o ângulo de 90 graus. Um ângulo cuja medida é menos que 90 graus... Ó, a abertura ali no triângulo, estão vendo ali? É menor que 90 graus. Se eu pegar o meu instrumento e for aqui para a nossa TV, colocar aqui, ó. 90 graus seria aqui. Mas aqui não é 90 graus. Ele é menor. Ele recebe o nome... Ele é denominado de ângulo agudo. Agora, se ele for maior que 90 graus, ele tem outro nome, que é obtuso. Tá? Isso é só uma informação para vocês. Ok? Não precisam decorar ainda não. Então, agora você vai usar o seu instrumento, vai lá na sua casa, não precisa copiar isso aí tudo, não há necessidade. Você vai usar o instrumento que a gente acabou de construir, que você tem na sua mão, e vai medir alguma coisa onde você pode encontrar ângulos retos na sua casa. Ângulo de 90 graus, que vai caber bem assim no cantinho. Vamos ver se você vai achar? Então, um tempo para vocês fazerem isso. Vamos ver se você vai achar? Vamos ver se você vai achar? E aí, acharam algum ângulo de 90 graus ou um ângulo reto na casa de vocês? Tenho certeza que um tem, com certeza. Olhem aqui. Ó, ele encaixa certinho. A abertura aqui, ó, dessas duas linhas aqui, é de 90 graus, ó. Estão vendo? Ele encaixa. Então, se você tiver uma televisão, provavelmente, você vai encontrar um ângulo reto, apesar que ainda existem televisões que são arredondadas. Mas, se você olhar, vamos ver aqui no armário, se a gente for aqui no armário, ó, estão vendo ali o ângulo de 90 graus? Então, talvez um armário, uma porta, se você tiver a porta da casa, também você vai encontrar. Então, nós colocamos mais alguns exemplos aqui no nosso, no slide aqui, ó. Observem aqui a porta, não dá pra ver tão bem, mas se você olhar a porta, quando ela está fechada, uma porta fechada, ela também, ó, vamos imaginar, aqui o caderno, é a nossa porta. Quando ela está fechada, ela forma um ângulo de 90 graus com o cachilho onde ela está presa. Ali também tem 90 graus, é isso que eu estou medindo ali, na minha casa. Vamos ver mais um. Olha ali no corrimão. Ali embaixo é o piso da casa e ali é o corrimão. Vocês estão vendo ali 90 graus? Olhem aqui no armário, que nem eu mostrei no armário aqui. Forma 90 graus, ali é uma gaveta. E no livro? O cantinho do livro, ó, que eu vou fazer no caderno. Também forma 90 graus. Então, o ângulo de 90 graus ou o ângulo reto, ele é muito usado. Quem já viu alguém fazendo construção, eles ficam medindo o tempo todo. Se o piso está certinho de 90 graus com a parede, porque senão fica torto. Então, a construção civil, quem tem pai ou parente pedreiro, com certeza já viu bastante vezes cuidando para que esteja certinho ali o ângulo. Então, no relógio nós também temos ângulos. Quando os ponteiros vão se mexendo, eles vão formando ângulos. Olha aqui, tem um ângulo. Será que dá para medir ângulo reto? Ah, não vou mostrar. Não vou dar a resposta. Vocês vão fazer primeiro o exercício, a atividade ali, e daí eu vou dar a resposta. Então, ali tem três relógios. Um deles tem um ângulo de 90, outro é maior que 90, que é um ângulo obtuso, e outro é menor que um ângulo agudo, menor que 90 graus. Identifiquem ali. Vocês não precisam copiar os relógios. Só precisam escrever ângulo de 90 graus. Aí vocês colocam lá o horário certinho. O que está no primeiro, segundo ou terceiro. Tudo bem? Então, um tempinho para vocês. A CIDADE NO BRASES Música 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 Então, conseguiram achar lá qual é o ângulo de 90 graus? Ó, eu coloquei aqui o primeiro. Quantas horas? Que horas são aqui? Isso, nove horas. Então, ó, pegando o meu instrumento, eu posso, consigo medir aqui o ângulo de 90 graus. Então, você vai escrever ali do lado de 90 graus, você vai escrever nove horas. Não precisa desenhar, lembra? E o segundo relógio lá, ele é menor que 90 ou maior? Então, que horas que são ali? Ih, professora, será que eles vão ter acertado? Bom... Tem duas respostas ali, professora Rosana. Ah, verdade, não é só uma. Não, eles podem ter colocado lá uma hora e trinta minutos ou treze horas e trinta minutos. Isso, aqui nós colocamos, ah, ele colocou o primeiro, o primeiro, mas agora, o segundo, o último, né? Mas o do meio, lá está assim, né? É mais ou menos isso. Isso. Então, uma hora e trinta minutos ou treze horas e trinta minutos. Ó, mas ele é maior que 90, ó. Ó, tudo isso aqui é maior. E quando são duas horas ou... Quatorze horas. Quatorze horas. Ó, o ângulo é menor que 90, ó. Então, observem bem, é bem importante a gente saber o que é o ângulo. O ângulo é esta abertura aqui. Ok? Então, esta abertura entre esses dois, isso é ângulo. Mas, nós não usamos ângulo só para medir esta abertura. Tem um outro momento que também usamos, que é nos giros. É verdade, professora Rosana. Vamos ver se a professora está sabendo bem esse negócio de direita e esquerda? Você sabe? Qual é a sua direita? Qual é a sua esquerda? Ah, eu estou com o relógio, então eu sei, eu uso o relógio na mão esquerda. É, eu também uso na esquerda, mas hoje estou sem relógio. Ixi, como você vai saber mesmo assim qual é a esquerda? Vamos ver? Ah, eu sei. Sabe por quê? Eu escrevo com a mão direita. Ah, é outra coisa que dá para fazer. Então, nós vamos fazer uma brincadeira agora. Mas não é todo mundo que escreve com a direita. É verdade. A minha filha escreveu com a mão esquerda. Então, o canhoto não escreve com a direita. Então, vamos lá. Nós vamos fazer uma brincadeira agora com os giros. A professora Nilma vai fazer de conta que é... Você em casa. Isso. E você está numa outra posição que eu. Porque a minha mão esquerda é essa. Qual é a sua? Levanta lá a sua mão esquerda. Bem alto. A minha é essa. Isso, já vamos fazer um exercício. Mas eles estão olhando para a TV. Verdade. A professora Nilma vai ficar que nem vocês. Então, eu vou olhar para a TV como você. Então, a minha esquerda é essa. Isso. Vocês estão com a mesma mão levantada que a professora? Porque a minha esquerda é essa. Mas por que a minha esquerda é outra que a de vocês? Parece outra. Porque eu estou virada de frente. Se eu virar de costas... Olha essa aqui. Direita e esquerda estão sempre referentes à tua visão. Aonde você está olhando. Isso. Então, agora a sua esquerda. Vamos ver o que a gente vai fazer. Agora, pode baixar a mão, professora. Levanta a mão direita. Vamos ver. Em casa, levanta a mão direita. Isso. Todo mundo levantou a mão direita. Isso mesmo. Mesmo lado da professora. Porque ela agora está na posição que vocês estão. Olhando para a televisão. Ou para o computador. Então, vamos brincar um pouquinho. Todo mundo de pé. Para a gente se mexer um pouco. Vamos ver qual é a primeira ordem. Primeira ordem é ficar de pé. Fica em pé. Já estamos em pé, professora Rosane. Então, agora a professora Nilma vai fazer junto com vocês. Gire um quarto de volta para a sua esquerda. O que é um quarto de volta? Vamos ver. Professora, vamos lá. Gire um quarto de volta. Isso. Porque se ela desse a volta completa, seria inteira. Mas eu só pedi um quarto. Vamos ver a segunda ordem. Gire mais um quarto de volta para a sua esquerda. Isso. Sempre para o lado que está o braço esquerdo. Agora, a próxima ordem. Gire mais um quarto de volta para a esquerda. E mais um quarto de volta para a esquerda. E agora? Voltei a minha posição inicial. Agora, professora, está igual. E vocês devem estar olhando de volta para a TV. Porque vocês ficaram de costas para a TV. E uma hora vocês ficaram de costas, né? Nem dava para ver a TV. É, quando eu dei a segunda quarta de volta, vamos lá, um quarto de volta, mais um quarto de volta, a TV estava atrás de mim. Isso. Aí ninguém estava vendo a TV. Vocês também não. Aí mais um quarto. Aí eu dei um quarto e mais um quarto. Agora estou de frente para a TV. Vocês viram, gente? Olha que legal. Quatro quartos dá o quê? Uma volta inteira, professora Rosane. Agora, frações até nos ângulos. Tudo a ver, né? Tudo a ver. Viu como a gente tem que saber frações? Então, vamos ver mais um exemplo. Agora podem sentar de novo. Já descansaram um pouco de sentar, né? Já fizemos um pouco de movimentos. E vamos ver. Eu trouxe aqui um brinquedo. Se eu olhar para esse brinquedo aqui, ele está olhando para vocês. Não está? Na televisão, ele também está olhando para vocês. Agora, o nosso brinquedo, ele vai fazer a mesma coisa que vocês fizeram. Só que nós vamos girar para a direita. Qual é a direita do brinquedo? A mesma, a minha direita, né? Sim. Ou a da professora agora. Porque é sempre a posição que está olhando. Isso. A do brinquedo. Então, ela vai girar um quarto de volta para a direita. Então, para a direita. Um quarto de volta. Agora, ele vai girar de novo um quarto de volta. Para a direita de novo. Para a direita de novo. Sempre para a direita. Nós estamos sempre virando. Antes era para a esquerda. Agora para a direita. Só para mudar um pouco. Agora, ele está olhando para mim o brinquedo. Vamos girar mais um quarto de volta. Quantas vezes ele já girou? Três, professora Rosane. Três vezes. E mais um quarto de volta. Para a direita. Para a direita. Novamente. Para a direita. Ele vai fechar a volta inteira. Volta inteira. Quatro quartos de volta. Dá um. Uma volta inteira. Viu? Na matemática, uma coisa está sempre relacionada com a outra. As coisas sempre são assim. Será? Então, por isso que a gente tem que prestar bem atenção. Que a gente vai usar de novo as coisas que a gente já aprendeu. Então, vamos ver agora. Vamos responder. Vamos ver se a gente sabe. Quantas vezes o brinquedo foi girado um quarto de volta até chegar à posição inicial? Nós respondemos. Você prestou atenção? De quantos graus foi cada giro? Opa! Isso nós não respondemos ainda. Isso não. Então, para responder. Então, primeiro, quatro vezes. Isso. A gente já sabia. Que eu virei quatro vezes. E o brinquedo virou quatro vezes para aumentar a posição inicial. Um quarto, mais um quarto, mais um quarto, mais um quarto. Quatro quartos. Mas, a segunda pergunta, nós vamos agora usar novamente nosso instrumento. Observe. Peguem o instrumento de vocês. Abram ele. Abram de novo. Agora, de novo, vocês têm um círculo. Agora, o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar a régua de vocês e passar um traço nessas dobras aqui. Nas duas dobras que vocês têm ali. Dividindo ele em quatro partes. Então, vou passar aqui o lápis. Bem forte para vocês poderem ver. Estão passando lá também, na casa de vocês? Bem forte aqui. Ó. Viram? Acho que alguns já estão conseguindo responder a pergunta. Acho que sim. Porque já está. Se prestar atenção, você já respondeu isso. Lembram que eu falei para vocês que a gente ia usar de novo esse negócio de estar dividido em quatro partes iguais? Então, vamos ver lá. Qual era a nossa pergunta? Qual era o ângulo de cada volta? Isso. É isso que nós queremos saber. Então, nós dividimos em quatro partes. De cada... De cada quarto de volta. É verdade. De cada quarto de volta. Isso. De um giro. De um dos giros que o nosso brinquedo fez. Brinquedo fez. É isso aqui. Então, vocês estão com isso aqui que nem está na televisão ali. Vocês abriram, dividiram em quatro partes. Já estava. Passaram o traço. Então, os lados dos pedaços do círculo delimitam uma região plana que é denominada de ângulo. Aqui está só o resumo. Então, isso aqui é um lado do ângulo. Esse aqui é outro. Esse aqui é um. Esse é outro. Vai ficar em vermelho ali. Como já vimos, esse ângulo mede 90 graus. Agora está respondido, né? Sim. Porque se eu estava aqui e virei para cá, eu fiz um quarto. Isso. Então, eu fiz 90 graus. Exatamente. Agora podemos responder a pergunta de quantos graus foi cada giro do brinquedo. Olha ali ele girando. Um quarto da volta é 90 graus. Isso. Exatamente. Vira o que é legal? 90 graus, professora Rosana. Então, eu fiz 90 graus mais 90 graus mais 90 graus mais 90 graus. Opa! Aí, a professora já está respondendo a próxima pergunta. Depois de dois giros, 90 mais 90? 90 mais 90 deu 180. Então, metade de uma volta... 180 graus. 180 graus. Olhem no transferidor. Lembram que eu falei que ele ia do zero até o 180? Espera aí. Vamos fazer diferente, ó. Senão, vocês não vão conseguir ver. Ó, aqui, ó. Vou mostrar para vocês, ó. Estão vendo? Ele começa no zero e vai até o 180 graus. Então, metade... Ó, ele é meia volta, ó. Metade. Quando você dobrou o seu instrumento na metade a primeira vez, você fez o formato do... Transferidor. Do transferidor. Verdade, nem bem sem isso. Pois é. Ó, e aí, vamos lá. E depois de quatro giros agora? 90 mais 90? Mais 90 mais 90 mais 90. Quatro vezes nove? Trinta e seis. Então, quatro vezes nove, 360. 360. Então, a volta completa são 360 graus. Então, eu posso dizer que uma circunferência tem 360 graus. Isso, isso é verdade. Se eu der a volta inteira, o círculo inteiro, aqui, a circunferência, na volta, ela fechadinho dá um ângulo de 360 graus. Uma volta inteira. Agora, vamos ver aqui. Nós temos um resumo para vocês colocarem no caderno de vocês. Então, a região plana do círculo, delimitada pelas linhas vermelhas, é denominada de ângulo. Então, esse pedacinho aqui, ó, é um ângulo. Aqui também temos um ângulo, só que é um ângulo maior. Maior. Aqui é um de 90 graus e aqui é um de 270 graus. Não precisam anotar isso. Os ângulos nos movimentos de giro medem um quarto de giro, 90 graus, meio giro, 180 e um giro completo, 360. Vamos colocar isso no nosso caderno? Vamos lá. 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 Tarefa copiada, nós vamos então para o nosso quiz. As perguntinhas finais sobre o que aprendemos hoje. Isso, vamos ver se vocês lembram? Agora, a primeira pergunta, hoje aprendemos que um ângulo reto mede 15 graus, 30 graus, 45 graus, 90 graus. E agora? E agora? Tem dica, tem dica. Tem dica, professora Rosânia? Lembram lá? O ângulo reto, que é um quarto da circunferência, que é um ângulo de 90 graus. Eu tenho certeza que eles falaram isso. Vamos ver o próximo? Um dos instrumentos, um dos instrumentos usados para medir ângulo é a trena. Lembram que nós trabalhamos trena? Lá na medida de comprimento. Fita métrica, também vimos lá. A balança, medida de massa, é o transferidor. Será? Olha lá, está lá, é o transferidor, professora Rosânia. E, muito bem, número 3, pergunta 3. O ângulo reto na figura abaixo representa que parte do círculo? A metade? Um terço do círculo? Um quarto do círculo? Ou um quinto do círculo? Ah, mas acho que todo mundo vai saber. Nós falamos tanto, né, do giro? Isso, e está lá o, olha lá a dica, um quarto. Sim, o círculo está dividido em quatro partes iguais. Então, e nós já estamos ótimos em frações, né? Vimos bastante coisa de fração. E como nós falamos, é muito gostoso trabalhar com fração. Isso, agora a última pergunta de hoje. A volta completa na circunferência mede quanto? Ih, agora vamos ver se lembraram de prestar atenção. Acho que é 90, nós só falamos de 90. Ah, mas 90 não era um quarto, professora Rosânia? De 90 é um quarto. Ah, não consegui pegar a professora nenhuma. Eu tentei, mas não deu. Então, vamos começar de baixo, já que a professora Rosânia falou 90. 90, 180, 270, 360. Olha, ali tem uma dica. A volta inteira. 4 vezes 90 dá 360. Isso, ó, 90 mais 90, 180. Isso, 180. 270, 360. Volta completa. Vocês vão aprender muito sobre isso, vão falar muito disso nos próximos anos, né? É verdade. No sexto, no sétimo, no oitavo, lá no ensino médio também. Vão aprender a construir, a medir, bem isso. Nós vamos aprender a usar o transferidor também. Tudo isso vocês vão aprender. Podem ficar bem tranquilos. Guardem os transferidores que vocês têm que vão usar. Vão usar. Então, acho que era a nossa aula de hoje. Esperamos que tenham gostado. Eu me diverti. Aprendido bastante sobre ângulos. A gente trouxe brinquedo, a professora Nilma deu giros. E vocês também. Fizeram eu rodar aqui bastante. Isso mesmo. Até a próxima aula. Esperamos vocês. Isso. E não esqueçam de guardar o nosso instrumento de medir ângulos. Isso. Vamos usar bastante. Vamos mesmo. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Legenda Adriana Zanotto